Hoje é o dia da gente compartilhar mais meus top 10 aqui da minha cozinha do Sabor Saúde e você é super convidado, especial, juntamente com o Silvio Sandros que está comigo. Mas o que é isso, Melissa? Hoje temos mais um top 10 de utensílios ferramentas importantes para você cortar, para você mexer, para você fazer tudo na sua cozinha. Recipientes que eu gosto de utilizar e tudo mais para facilitar a sua vida na cozinha, na alimentação saudável. Está combinado? Com certeza. É o seguinte, vamos começar já de cara, agradecendo aqui quem está entrando na nossa live, Kenia, da Silvas, Tatiana e Braga. Da Silvas? Da Silvas. Leandrinho F. Santos também entrou. Sejam todos bem-vindos. O meu pedido especial é para você já clicar ali no aviãozinho aqui, aqui do lado, está vendo o aviãozinho aqui? Você já clica aqui e já compartilha com seus amigos e fala para o pessoal assistir, estar com a gente aqui na nossa live, nesses momentos de bate-papo. Tatiana e Braga, já falei, né? Sachi, Corriga, enfim, várias outras pessoas estão entrando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Líria Florencio, Morgana também está aí. Oi, Morgana, seja bem-vinda. Cleide, bom dia para você também, Cleide. Ótimo, gente. Já vou começar já direto a ponto. Pode ser para a gente, né? Correr, 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 porque a gente tem uma viagem nessa madrugada já para Pernambuco. E a gente daqui a pouquinho mais vai começar a fazer as malas, né Silvas? Com certeza. E o povo da Cidade Vermelho. É, Vermelhos. Vamos para lá. Fazer uma participação num congresso de homens que vamos ter nesse sábado. Então é o seguinte, vamos começar com o nosso primeiro item, utensílio indispensável. Eu já trouxe uma pilha, que é a torre. Mas o que é isso? É a torre, hein, Silvas? Ai, olha só, Silvio Sandros. Oi. São formas antiaderentes e de silicone de diversos tamanhos e formatos que a gente ama. Olha só. Olha só, essa aqui eu trouxe dos Estados Unidos em 2005, gente. Mas que velhinha. Cura demais, 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 demais. Ó, benção de Deus. Então a gente gosta de ter essas forminhas tanto para bolo, né? Eu já falei para vocês que bolos veganos, geralmente eles são mais difíceis, né? De assar e tudo mais, em função do que não tem glúten, que não tem estrutura do ovo, a gente não utiliza óleo. Então é sempre muito bom que você tenha uma forminha para fazer bolo com furo, né? Que vai ficar com furo no meio do seu bolo, tá? E ela é muito importante, essa forminha para você. Você pode comprar nesse tamanho aqui ou pode ser menor ou maior. Geralmente eu aconselho daqui para menor, tá bom? Os nossos bolinhos. Tem essa forma também de silicone, que dá para fazer outra torta, tá bom? Olha só. Tem também esse tipo, é parecida com essa daqui, porém ela é de antiaderente também. Essa aqui eu utilizo para várias coisas, tanto para fazer bolo, quanto também para assar qualquer coisa que eu quiser no meu forninho, que o meu forninho é pequeno, então eu coloco esse tipo de forma ali, tanto quanto essa. Essas aqui são as minhas preferidas, eu acho que eu utilizo essas direto, que são antiaderentes e maravilhosas. Dá assim para você fazer muitas coisas nelas. Esse tipo também, quando você quiser, por exemplo, só assar algumas sementinhas, né? Aquelas sementinhas crocantes de abóbora, por exemplo, eu coloco sempre aqui. Quer esquentar um, sei lá, um pastelzinho que você fez ao forno? Então, tira do freezer, coloca aqui em uma forminha menor, ela é mais fininha, ela vai assar mais rápido. Outra que a gente ama aqui em casa é essa daqui, que é a forminha que você já conhece da nossa waifo. Waifo, dá para fazer doce, dá para fazer salgado, tem waifo salgado no nosso canal aí, você pode acompanhar e fazer. Não vai adição de óleo, vai tudo natural e é uma delícia. E tem essa forma grandona. Sabe quando a gente vai fazer, Silvio Santos, aquele amendoim tostado? Mas que delícia, amendoim tostado, esse que você faz que não fica muito queimadinho, fica mais só tostadinho? Isso, só levemente douradinho, só para poder tirar a pelezinha. Eu gosto de fazer nessa forma aqui, porque ela é bem velhinha já, mas ela é maravilhosa. É igual a amendoim. Porque ela é altinha, então você coloca aqui o seu amendoim e aí depois que tiver tostadinho, você faz assim com as mãos, né? Tira a casquinha e depois assopra ali, né? Tira a casquinha para você, se quiser fazer alguma receita sem a pelezinha do amendoim. Então, essa aqui foi a primeira dica das minhas formas. Eu tenho outras formas aqui, mas eu quis mostrar essas de silicone e essas de antiaderentes para você conhecer as que eu mais utilizo. Claro, você não precisa comprar todas as formas ao mesmo tempo, né? Mas você, se quiser se programar e ir adquirindo uma ou outra, para você ter opções aí para fazer seus rolinhos, seus preparos, suas tartinhas veganas, vai ser uma benção, tá bom? Ó, essa aqui, primeira dica de hoje. Ah, quero até mostrar aqui um presente que eu ganhei do Sandro Barcelos, olha só. Uai, que um é romântico, olha só. Ai, eu amo demais. Nossas mini rosas aqui, ó. Bom, vamos para a dica número dois. Ainda falando, ainda falando das nossas formas. Porque além das nossas formas antiaderentes e tudo mais, de silicone, a gente tem a possibilidade de fazer preparos com, que você queira fazer, por exemplo, uma torta e desenformar ela, uma tortinha mais sequinha, por exemplo, uma quiche, você tem a possibilidade de desenformar ela sem quebrar, né? Então, a gente gosta de utilizar forminhas com fundo removível, também de preferência antiaderente, né? Que você possa utilizar. Aí, essa daqui é a maior que eu uso, geralmente. Não uso maior do que isso, porque os meus preparos são sempre para duas ou três pessoas, ou quatro, se vem alguém aqui em casa, né? De visitante. Então, eu não preciso de formas maiores do que essas. Tem esse outro tipo, que é uma mais velhinha ainda. Mais velhinha. Eu uso bastante também para fazer tortinha. Aquela torta gelada, lembra, Silvio Sandro? Delícia, torta gelada. Coloca aquela camadinha por baixo, uma outra camadinha por cima e fica muito deliciosa. E aí, você tem... Eu queria uma menor e eu não achei antiaderente. Então, eu utilizo essa de alumínio também, mas eu uso muito poucas coisas de alumínio na minha casa. Aqui também. Essa daqui, geralmente, eu faço coisa para congelar e colocar no freezer, né? É, também tem a do aro, né? Aro é a forma que tem... A forma do aro. Facilita também para você tirar o seu preparo ali, né? É bem interessante. Então, mais uma dica com formas com aro ou com fundo removível. É a nossa top 2 aqui. Vamos para o top 3. Falando em formas, não podemos deixar para lá as nossas luvas. Porque é difícil a gente tirar alguma forma. Às vezes, a gente está utilizando lá o pano de prato, quer usar na hora, rapidinho. E o pano de prato está meio úmido, você vai se queimar. Então, a gente gosta muito de utilizar principalmente essa aqui de silicone, que é uma luva bem resistente, ela é bem grossinha. Ela tem umas camadas boas aqui. Geralmente, ela aguenta alguns segundos ali que você possa tirar do forno, ficar segurando até colocar numa bancada, enfim. Aqui em casa, eu utilizo direto, eu posso utilizar tanto no porcelanato, né? Colocar a forma no porcelanato. Ou eu coloco também em aqueles tapetinhos de silicone também para colocar a sua forma quente, tá? Então, aqui tem alguns modelos. Essa não protege muito, mas também é uma opção. Tá bom? Essa daqui. Na gracinha, né? Aí, essa aqui que eu gosto mais. E tem esse outro tipo também, que é bem antiguinho já. Já faz um ano que a gente tem ela aqui, eu uso direto também. Que ela é forradinha por dentro, né? Então, é uma bênção também. Outra opção de luva. Não deixe de ter a sua na sua casa, tá bom? Porque eu acho que é importante para você não se arrepender de ter feito aquele bolo e daí queimou a mão. Não vale, né? Vamos à nossa top 4, Silvio Sandros. Top 4. O que é isso aí de bater no marido? A escumadeira. A escumadeira a gente usa direto. É maior palmatória isso aí. Muito bom. Para você tirar aqui de dentro da sua panelinha uma porção de grão de bico que você está cozinhando. Para você tirar a espuma ali daquele seu leite de soja, né? Que você quer tirar sem levar também o líquido para fora. Então, você tira a espuminha só. Então, a escumadeira ela ajuda muito na cozinha saudável, tá bom? Top 4. Vamos para o top 5. Quem não tem uma tesoura na cozinha? Precisa ter uma. Mas ele precisa ir desse tamanho? Olha, pode ser... Existem outros tipos de tesoura próprias para a cozinha, né? Mas eu gosto de artesanato também. Então, eu tinha essa tesoura do nosso artesanato. A nossa da cozinha quebrou de usar bastante. E eu estou usando, então, essa aqui. Que é muito maravilhosa para você abrir as embalagens sem fazer aquela lambança. Sabe quando você vai abrir um pacote de um quilo de farinha de arroz, por exemplo? Você vai abrir e você vai abrir de qualquer jeito? Ou com a faca pode se cortar? Então, é melhor você cortar certinho e ter a sua embalagem ali mais preservada, né? O melhor possível. Para não vazar tudo para fora, não ficar caindo as coisas, né? Então, tesoura na cozinha também é muito legal. Além de você poder cortar alguma outra coisa que você queira. Um papel manteiga. De repente, aquele nosso saquinho que a gente abre, né? A gente tira daquela bobina e abre aquele saquinho para fazer a abertura do... Do mini cracker. Do mini cracker. Isso. Exatamente. E esse é um item que a gente ama bastante. Que a gente gosta bastante também. É o nosso top 5 da nossa cozinha. Top 6. Vamos falar de bolo ainda? Que coisa. Bolo ainda. É bom a gente ter fuê. Fuê. Esse aparelhinho aqui. Isso é um fuê? Esse fuê. Ele é muito tranquilo. Apresentado para mim. É. Esse fuê é bem especial. Tem de várias formas, tá? Silvio Sambros. Tem de silicone. Que ele até não dá barulho, assim, quando você vai bater no pratar de vidro. E também tem o de inox, que é muito importante. Esse aqui, ele é bem resistente. Ele é bem firme. Ele vai durar bastante tempo, tá? Mas esse daqui é mais frágil e tal. Dá para preparar os mais leves, né? Bater um bolinho mais... Que não seja tão firme, tá bom? E, aliás, para... Geralmente, na comida vegetariana estrita e vegana, você não tem a questão de bater os ovos, né? Na sua receita. Mas é legal, às vezes, você ter para misturar bem a sua farinha, suavemente ali. Vai na hora de mexer o fermento, que tem que ser com mais suavidade, você utiliza fuê, que é top também, tá bom? Vamos lá. Número 6. Número 6. Agora o 7. Sétimo. Sétimo item. Você sabe que a gente gosta bastante de coco. E até há pouco tempo, até um ano atrás, mais ou menos... Falei. A gente abriu o coco como, Silvio Sandros? Conta para mim. Pegava o coco... Não, antes. 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 É. O coco verde. O coco verde. Aham. A gente pegava o coco e na quina da pedra... Mas antes tem que tirar a água, Silvio Sandros. Ah, para tirar a água. É. É com a pontinha da faca. É, eu pegava essa faca aqui. Aliás, é essa faca aqui mesmo, ó. Essa faquinha aqui era de abrir meu coco verde. Então a gente pegava o coco, colocava ele naquela parte molinha, ia girando e tal, e tirava. E depois uma amiga mandou, a amiga Lini lá de BH, mandou para a gente esse abridor. Eu falei assim, gente, como é que eu não conhecia esse abridor antes? E aí, esse abridor faz parte da nossa cozinha desde então, há um ano. Ele está até tortinho já, de tanto coco que ele já abriu, mas ele é muito útil na cozinha, na cozinha saudável. Aquela que você quer preparar sucos verdes, aquela que você quer beber bastante água de coco, porque é importante esse tipo de ferramenta na sua casa. Tá bom? Ele é de inox, ele é bem, bem, bem forte. Resistente, né? Bem resistente. Está durando, está durando. É isso aí, nosso top 7. E agora, mais um item. Top 8. Top 8. Top 8, assim, com vários itens. O que que acontece? A gente come bastante salada e a gente gosta de ter pegador para salada, para facilitar. Aquele macarrão também, aquele macarrão de abobrinha, de cenoura, que a gente gosta de fazer em casa, que é cru, né? Uma delícia, com um molhinho especial, você utiliza os pegadores. São muito práticos, além desses de inox, porque esse aqui é do nosso casamento com o Santo Barcelos, é sério. Olha só. Já tem 25 anos esses pegadores? 25 anos. 25 anos. É uma vida. Já estão até meio desbotadinhos, assim. É uma vida. Imagina você, que tem 25 anos de idade, que está assistindo. Melissa, já tem esse pegador desde que você nasceu? É. Olha só. E tem também o de silicone, que também é bem prático. Ele facilita também. Na hora de guardar, ele tem esse puxadorzinho aqui, ó. E ele fica, você pode colocar junto nos seus utensílios. Tá bom? Aqui da cozinha, pra ficar prático também, pra você ter à disposição a hora que você precisar. Tá bom? Esses foram os top 8, Silvio Sandro. E o top 9, qual que é, Melissa? O top 9. Lá vem ele. Eu vou pegar esse top 9 aqui. Uau. Que, na verdade, pra mim, é praticamente o top 1 desse dia. É, mas que ouve uma inversão, então. Por quê? Por quê? Porque eu amo demais ter um lugar bom pra você preparar suas receitas. Preparar um recipiente que seja bem legal, que seja anto, né? Então, a gente tem esse bowl, que eu falo, uma tigela grandona. Não precisa ser de vidro transparente. Pode ser de vidro, mas pode ser de outra... pode ser de colorida, também não tem problema. Pode ser de cerâmica, o que você quiser. Tanto que eu também utilizo, de 25 anos atrás, também, Silvio Sandro. Sim. Essa, você não acredita, mas essa baciazinha aqui, tem 25 anos de idade. Ela é mega forte, ela não tá desmanchando nada, ela é muito boa. Vamos, irmãs, vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos ter que limitar isso aqui, patentear, né, pra gente. Olha só, 25 anos na bacia da cantora Melissa Barcelos, quem dá mais? Curver, Curver é a marca. O primeiro lance, o primeiro lance é 500 mil reais. Meu lance, boa, boa. 500 mil reais. 500 mil reais. Então, é bom você ter um lugar pra você picar os seus ingredientes, pro preparo das receitas, e deixando apostas ali do ladinho na bancada. Você também pode utilizar recipientes de inox, né? São bem higiênicos também. E você pode utilizar... também tem 25 anos, Silvio Sandro. Tem 25 anos, e essa aí, na semana passada, teve também os top 10, não teve? Teve, também. Que tinha aquelas tampinhas de silicone. É, isso mesmo. Que pode ir aqui as tampinhas de silicone. Até eu mostrar pra vocês as tampinhas de silicone aqui de novo. Que coisa mais terrível. Essa foi parte da dica do... semana passada, quando a gente fez a outra live, ó. E como é que funciona a amostra? Olha só, por exemplo, essas... esse jogo, né? São três, na verdade, tem uma maior que essa daqui. Elas arrebentaram o quê? A tampa, elas eram tampas de plástico. Há muito tempo, né? Há muito tempo, é. Já faz bastante tempo. Então, gente... E você teve uma ideia? Às vezes, eu quero guardar alguma coisa que eu tirei quente, por exemplo, do meu... da panela ali. E eu quero guardar aqui, ó. Deixar pra esfriar. Então, eu deixo aqui. Aí, depois que esfriou, eu pego a panela, a tampinha aqui, top... não sei qual que é o número da outra. Eu não lembro qual o número dela, mas fazia parte do top 10. Aí, você pega, ajeita aqui, ó. Essas tampinhas de silicone. Olha só. E ficam ótimas... Especial e rápida. Na sua geladeira. E também não dá aquele cheiro na geladeira de comida, né? Você pode pôr com essa tampinha aí, ela veda pra caramba, hein? E não fica... fica aquele cheiro de campo na sua geladeira. Isso mesmo, ó. E aqui já tem a outra. E a gente já vai deixando tudo organizado aqui na geladeira. Olha só. Que maravilha, hein, gente? Então... Por essa, você não esperava... Dá até pra eu colocar uma sobre a outra também. É maravilhoso. Esse negócio aqui, eu vou comprar outros. Eu já falei pra você, né? Outros formatos pra gente colocar um grandão aqui, hein? Você preparou aquela saladinha deliciosa e você quer colocar pra geladeira, pra esfriar ela, gelar um pouco mais. No momento, eu não tenho uma tampinha de silicone deste tamanho. Mas aí eu faço o uso da... Do Sufilme. Do Sufilme, né? A gente já comprou um aqui, mas eu não gosto muito de utilizar o Sufilme. Pequenininho, encerrou, hein? Tamanho pequeno. É, mas eu já compro assim pra poder durar mais tempo, né? É verdade. Não precisa ficar toda hora comprando. E é mais econômico, né? Quando a gente compra um... É um atacadão. Você se chama meu irmão. É. E aí, você coloca aqui na bordinha e utiliza também. E parece que tem o top... Tem o top 10. 10. Atenção, atenção. Qual que é o top 10 de hoje, hein? O top 10 de hoje, Silvio Sandros, é este aqui. Tcharam! Tcharam! Ó! Que que é isso aqui, Silvio Sandros? É castanha noz pecan. Não, é noz pecan. Noz pecan. E noz, olha só, são dois tipos de nozes, tá bom? Ó. E a gente precisa abrir com uma certa facilidade, né? Uma ferramenta especial. E essa ferramenta aqui, a gente tem até duas. Duas iguais a essa aqui. É pro casal, né? Porque às vezes a gente pega, compra, né? Quando você compra com casca, você paga mais em conta, né? Vai ser paga mais barato, então... E dá pra fazer chá dessa casca aí do noz pecan. É, o chá da casca. Dizem que é um chá interessante. Bem interessante mesmo. Vale a pena conferir aí com o pessoal na internet. Isso, confere as propriedades, os benefícios do chá da noz... Da casca da noz pecan. O que que a gente faz? Lava bem ela, né? E aí depois a gente seca e faz a abertura da noz pecan. Vamos ver se você tá com técnica ou não tá com técnica. É, tá mais ou menos... É, o sandro ele... Ele abre melhor que ele, sabe? Tá mais ou menos... Tem que tirar inteirinha. Não tem que não, senhora. Como que não? Não tem que não. Como é que a gente compra elas inteirinha a vácuo? Eu nem sei como é que eles abrem, sabe? É, empacotado ali no vácuo. Fica muito bom. Só fica as metadinhas, né? Consegue bastante no sul do país essa castanha noz pecan. Castanha noz pecan, tu gostou, né? É uma noz noz pecan. É noz pecan somente. É a noz do pecado, você não vai esquecer. Não, olha só, que maravilha. Eu quebrei um pedacinho dela aqui, ó. Mas eu já tô provada aqui, ó. Praticamente. Tá vendo? Ok, Melissa. Olha só. O que será que o povo tá falando aí, Melissa? Eu quero ver ali rapidinho. Será que o povo conhece ou não conhece? Olha a outra noz pecan. Vamos pegar a noz pecan. Olha essa outra aqui. Quem já conhecia? Olha essa aí, a noz do pecado. Você come. Olha essa aqui é a noz do natal. E tem que pedir perdão. Eu destruí essa aqui agora. Aí, aí, aí. Mas pelo menos é mais fácil de abrir do que... Não dá pra abrir com faca nem nada, né? Mas geralmente a gente vai colocar num bolo, uma coisa, a gente quebra ela todinha. Ok. E aí também. Às vezes sai umas inteiras, às vezes não. Mas funciona. E a gente gosta muito. Quem mais já conhece... Que alguém não conhecia aqui o abridor de noz pecan? De nozes? Melissa, boa tarde. Xambaca. Boa tarde pra você também. Quem mais tá por aqui? Olha só quanta gente, gente. Vamos lá. Que negócio é abrir a noz pecan. Eu vou aproveitar. Sabe o que eu vou fazer? Vou comer um pedacinho de uma noz aqui. Porque a gente tá com... Perto do almoço, né? Perto do meio-dia, daqui a pouco. Vou ter que comer uma nozinha dessas. E vou me despedindo de vocês por aqui. Se vocês têm alguma dica, algum utensílio aí que não pode faltar na sua cozinha, você deixa nos comentários esse vídeo. Já compartilha pros seus amigos também. De repente eles querem mais algumas dicas de utilização de itens da cozinha aqui saudável, da cozinha do sabor saúde. E é isso aí. Bora fazer comidinha saudável. E você fica agora com as imagens da noz pecan. Essa noz que não pode faltar aí na sua casa. É isso aí. Olha só. Que Deus te abençoe. E até a próxima live. Até, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.